Olá, Jogo Mitsuda! Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar pra você como você pode estar rastreando seus links de afiliado de cada venda que você efetua com o seu link de afiliado. Bom, eu vou mostrar pra você na tela do meu computador como você pode fazer essa estratégia. Muitos dos afiliados, eles não sabem rastrear os links que eles acabam efetuando sua primeira venda, sua segunda. Então eu vou mostrar pra você passo a passo como você pode estar fazendo isso. Só que antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito nele. É só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui no canto, assim você vai estar se inscrevendo e vai receber notificações de cada vídeo que eu estarei postando, subindo aqui no meu canal, tá bom? Vamos ver aqui no meu computador como você pode fazer essa estratégia. Bom, aqui tá um produto que eu escolhi pra você, como você pode estar fazendo o rastreio. Você clica aqui em Hotlinks, quando você tá com algum produto como afiliado. Essa primeira parte, Hotlinks, onde no qual não tem nenhum ponto de interrogação aqui, você copia ele, você pode colocar num bloco de notas, ou até mesmo você pode abrir uma nova aba. É o caso que eu fiz aqui, abrindo uma nova aba. O que você vai fazer? Você vai colar esse link que você copiou aqui, depois você coloca esse código aqui na frente. Lembrando que você não tem nenhum ponto de interrogação nessa parte aqui, então você vai ter que colocar esse ponto de interrogação, depois esse código, SRC, traço, e uma sigla que você saiba de onde está vindo essa venda, a origem dele. Então assim, dessa forma você vai rastrear cada venda. Um pouco mais pra frente eu vou mostrar como ele aparece pra você. Depois, você pode também rastrear essas páginas alternativas, que são outras páginas que o produtor cria pra você estar divulgando como afiliado. Você copia esse link, depois você cola, no caso, no bloco de notas, ou aqui em cima. O que você vai fazer? Lembrando que na vez passada não tinha nenhum ponto de interrogação, vocês lembram? Nesse aqui ele vai ter um ponto de interrogação, então ele vai terminar até aqui. Depois você, após esse link, você vai colocar o e-comercial, SRC igual, e a sigla que você vai identificar o link, de como você vendeu a origem dele. Dessa forma você vai ter que camuflar esses links de afiliado, porque você não vai postar dessa forma, Hotmart, porque vai ficar de uma forma com que a pessoa ache que é um vírus, alguma coisa do tipo. Você pode estar utilizando, vou deixar pra você aqui na descrição, um plugin que você pode estar utilizando esse tipo de rastreio, que é muito importante pra você não ser considerado como se fosse um amador, né? Porque, querendo ou não, esse link aqui é meio desconfiável, né? Nenhuma pessoa vai querer utilizar esse tipo de link, ou vai clicar nesse link pensando que seria um vírus pra ela. Bom, você criando esse link de afiliado, rastreando ele, criando também de uma forma camuflada, após uma venda de afiliado, você vai receber um e-mail. O e-mail que você vai receber vai ser esse daqui, ó. Aqui vai mostrar venda realizada, que no caso o nome do produto, Fórmula Negócio Online, né? Aqui, parabéns, seu comprador adquiriu o produto, Fórmula Negócio Online. O que você vai fazer? Aqui é a origem que vai aparecer no seu e-mail, que é a origem que você colocou aqui em cima, de link de afiliado, que é ali, ó, YT. O YT eu coloco como se fosse YouTube. Então, você pode estar rastreando, colocando VD de vídeo, independente de qual é a sua sigla, mas que você entenda que você está fazendo uma venda de X vídeo, ou X artigo do blog, ou uma postagem no Facebook. Então, aqui você vai saber exatamente de onde veio a origem da venda. É bem fácil de você saber como você pode estar fazendo esse rastreio da origem de venda como afiliado. É uma forma bem simples e estratégica de como você pode estar controlando e sabendo de onde estão vindo a maioria das suas vendas como afiliado. Essa aqui foi uma dica bem simples, porém muito importante para quem trabalha com marketing de afiliados. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha te ajudado mesmo para você criar mais estratégias no seu negócio online. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo para estar ajudando o meu canal, assim você vai ajudar muito o meu canal, mas também não vai custar nada para você. Então, também, se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva no canal para estar recebendo essas dicas de como você trabalhar como afiliado. É só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui no canto, assim você vai estar se inscrevendo no meu canal. Lembrando que, se você queira receber 100% do meu conteúdo, é só você ticar esse sininho cinza aqui, assim você vai estar recebendo cada notificação do meu canal 100% dele, tá ok? Se você também conhece alguém que queira trabalhar com negócios online, compartilha esse vídeo, eu tenho certeza que ele vai gostar. Outra coisa também, se você tem alguma dúvida, algum comentário para deixar também, deixa aqui nos comentários abaixo que em breve estarei respondendo. Ficamos por aqui, espero que eu tenha te ajudado de verdade. Diogo Mitsuda, até o próximo vídeo. Até mais, com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.